Perca logo mais no SBT Brasil. O início da votação do impeachment pode ficar para as duas da madrugada. Desde amanhã, senadores discutem o afastamento de Dilma. O presidente faz caminhada no Alvorada e grava pronunciamento. O governo reúne ministros e acerta a demissão coletiva caso Temer assuma. Vice passa o dia reunido com aliados. Em São Paulo, taxistas fazem protestos contra o Uber. E alunos entram em confronto em escola no Rio. Eu espero você!